Olá, estamos aqui com nada mais, nada menos que Nick Ellis, um dos fundadores da internet no Brasil, a gente brinca. E ele também controla todo o tech tool do Globo.com e a gente vai falar um pouquinho sobre esse espaço da educação dentro dessas mídias sociais, dentro da internet. Como que você vê isso, Nick Ellis? Acho que tem um espaço imenso e eu acho que é fundamental que a gente volte as nossas energias para isso. A certeza que as pessoas têm que ter de como isso é fundamental na vida das pessoas. Eu acho que a educação no Brasil sempre precisa ser ajudada. A gente meio que está engatinhando, então tem que dar um empurrão. Não adianta só levantar e dar a mãozinha, a gente tem que pegar e botar em uma bicicleta e sair empurrando e depois soltar para andar sozinho. Eu acho que tem muita coisa a ser feita ainda. Eu acho que o Twitter, o Facebook, os blogs, as redes sociais em geral são fundamentais para isso. O YouTube, vocês estão usando muito bem esse veículo agora, por exemplo. E a mim resta aplaudir e tentar facilitar ao máximo dentro dos meus canais que esse tema seja discutido e seja levantado. Um dos painéis aqui era justamente o evento Blogosfera, o efeito dos blogs, onde fala o fim da Blogosfera no leque, que se fala, mas o espaço educativo geralmente é um pouco mais sério e geralmente não tem muita audiência. Será que realmente é preciso ser assim ou a gente precisa também mudar a linguagem enquanto educadores? Eu acho que precisa mudar a linguagem. A gente precisa ser mais simpático, ser mais divertido, porque os leitores estão lá fora, o público que a gente quer atingir está lá fora. Então acho que a gente precisa falar essa linguagem das redes sociais, que cada uma tem a sua linguagem própria. O Twitter tem a sua linguagem, o Facebook tem a sua linguagem, os blogs têm o seu estilo. Então acho que se os educadores conseguirem captar esse estilo, e não, obviamente, não pervertendo tudo que eles sempre defenderam e todo o caminho deles, mas tentar se aproximar um pouco desse lado mais informal, mais opinativo, como a gente estava conversando aqui, fica muito mais fácil, eu acho. Verdade. Obrigada, viu, Nick Ellis. Imagina, obrigado a você, Leila. A CIDADE NO BRASIL